É rica a fé meu filho, solta aquele solinho de videogame aí vai Eu vou suar e beber, vou loucar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para gadar, parará, parará E depois para gadar, parará, parará Hoje tem fá, vou fazer um movimento lá no meu apartamento Entrou, gostou, gamou, quer mais? Já preparei, abasteci a geladeira, tá lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar, quando a galera dançar E a cachaça subir e fazer zum zum Não tem hora pra parar, o cheiro de amor no ar Vai todo mundo virar e fica nu Tá todo mundo nu Eu vou suar e beber, e loucar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para gadar, parará, parará E depois para gadar, parará, parará Seca do piseiro Que chiquem! Hoje tem fá, vou fazer um movimento lá no meu apartamento Entrou, gostou, gamou, quer mais? Já preparei, abasteci a geladeira, tá lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar, quando a galera dançar E a cachaça subir e fazer zum zum Não tem hora pra parar, o cheiro de amor no ar Vai todo mundo virar e ficar nu Tá todo mundo nu Eu vou suar e beber, e loucar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para gadar, parará, parará 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 E depois para gadar, parará